Esse é o PCdoB, sempre do teu lado. E aí, beleza? É Manuela! Construir um país que respeite as diferenças é um sonho nosso. Nesses quatro anos, lutamos por maior participação das mulheres na política, respeito aos idosos e aposentados, direitos para a juventude e pela livre orientação sexual. Precisamos avançar muito mais. Por isso, peço teu apoio. Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.